O que é que a gente quer na política? Que tipo de candidato a gente vai escolher? Então, nesse vídeo, eu vou falar pra vocês algumas dicas que eu acho interessantes na hora de escolher um candidato. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita pra se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Como vocês já sabem, no domingo que vem, dia 15 de novembro de 2020, os mais de 5 mil municípios brasileiros vão escolher os seus prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E eu já falei aqui com vocês, no vídeo que eu publiquei nessa semana ainda no canal, sobre o quão desinteressados nós parecemos estar em relação às eleições municipais. E tem muita coisa acontecendo. As eleições americanas, que aconteceram há pouco com a vitória do Joe Biden e, consequentemente, com a derrota do Donald Trump. O Bolsonaro, como sempre, falando abóbora, mais a pandemia, a crise econômica, enfim. Eu já fiz um conteúdo pra vocês, lá no Instagram, falando sobre o quão importante é a gente escolher os nossos candidatos com consciência, com convicção, no dia 15. Não só porque a nossa vida prática, o nosso dia a dia se desenrola no município, mas também porque essa é a nossa chance de passar um recado pros políticos. E o recado vai ser, o que é que a gente quer na política? Que tipo de candidato a gente vai escolher? Então, nesse vídeo, eu vou falar pra vocês algumas dicas que eu acho interessantes na hora de escolher um candidato. Eu tô querendo dizer que vocês precisam seguir as minhas dicas necessariamente, ou que de alguma maneira eu queira condicionar, direcionar o voto de vocês. Não é isso. O voto de vocês deve ser absolutamente livre. E eu sempre insisto muito aqui com vocês, aliás, em todos os meus canais, sobre o valor que pra mim tem a autonomia. Eu não quero que vocês necessariamente concordem comigo sequer nos critérios que eu vou dizer aqui, pra que vocês observem na hora de escolher um candidato a prefeito ou a vereador. Eu vou focar no vereador porque eu acho que é um pouquinho mais difícil pra quem vai escolher, porque são muitos os candidatos. Mas enfim, você não precisa sequer seguir os critérios. Avalia, vê o que você acha, segue os que você considerar relevantes e se você não concordar com nenhum deles e sentir que essa é a sua opinião, que você tem essa convicção, que você formou essa convicção segundo os seus próprios parâmetros e não que você tá incorporando os parâmetros de outra pessoa, tá tudo bem. E tá tudo bem porque isso é a democracia. Democracia é pluralidade, não é consenso, não é uma opinião única. Então, se você não concorda comigo, tá tudo certo. Desde que você faça o trabalho de pesquisa e que você escolha uma pessoa que você considera te representar, ótimo por mim. E a partir daí vem a nossa primeira dica. Como vocês sabem, a gente vive numa democracia representativa. A gente escolhe os nossos representantes. Eu acho importante a gente falar sobre representação porque nesse momento de criminalização da política como um todo, a gente vê muito um discurso que é a política não me representa, nenhum político me representa ou fulano especificamente não me representa. E em alguns momentos eu sinto que, embora, claro, o valor representação seja um valor muito importante, né? A gente tá falando de uma democracia representativa, eu sinto que as pessoas têm uma expectativa de absoluta identificação. E essa expectativa é aquele tipo de expectativa que só existe pra ser frustrada. Porque não tem ninguém com quem você vai se identificar completamente. Aliás, eu vou falar que não tem ninguém, de repente aparece alguém, né? Mas é muito difícil você encontrar uma pessoa com quem você vai concordar em todos os aspectos. Então o ideal é que a gente não crie expectativas irreais em relação à representação. Você precisa de um candidato que partilhe com você alguns valores, que defenda pautas que pra você são importantes, que não adote posturas ou defenda ideias que você considere inadmissíveis. Mas mesmo um político é humano e isso significa que ele, um, vai errar, e que, dois, ele não vai ser absolutamente idêntico a você. Se você procura alguém com identidade absoluta, eu vou te falar que talvez seja interessante começar a pensar em entrar pra política. Porque igual a você, muito provavelmente, só você mesmo. E a política tá sempre precisando de gente nova e bem intencionada. Ah, e claro, se você tá escolhendo alguém pra te representar, o ideal é que você não se preocupe com a política só no momento das eleições. Porque a pessoa primeiro pode fingir ser uma coisa durante a campanha eleitoral e depois apresentar uma outra conduta quando no exercício do cargo. E também porque você pode descobrir que, não obstante a pessoa partilhasse com você alguns valores, na grande maioria dos casos você tem opiniões divergentes daquele candidato. E aí, nesse caso, ao acompanhar o exercício do mandato, você vai estar mais consciente pra escolher o seu candidato na eleição que vem. Então é tudo um processo. Eu acho que um primeiro passo pra escolher o candidato é listar aquilo que pra você é imprescindível. E claro, sempre com realismo e pragmatismo. Então não adianta fazer uma lista infinita, porque senão é aquela história de você procurar uma identificação absoluta. Lembra? A expectativa que com certeza você vai frustrar. Faz uma lista aí de dois ou três tópicos daquilo que você considera fundamental e procura um candidato que partilhe dessas mesmas ideias. Depois, eu acho que muito paralelamente com aquilo que é imprescindível, você precisa fazer uma lista daquilo que você considera inadmissível. E, enfim, várias coisas podem ser inadmissíveis. Uma retórica, a defesa de uma pauta, algumas alianças, o partido ao qual aquele candidato pertence. Lembrando que na eleição pra vereador, você tá num sistema eleitoral proporcional. Então o voto que você destina pra um candidato do partido, na verdade, você tá destinando pro partido. E isso significa que o seu voto pode servir pra eleger outro candidato daquele mesmo partido. Mas é isso. Faz uma lista aí daquilo que você não admite de jeito nenhum. E elimina algumas pessoas. Outra coisa que eu acho fundamental, principalmente nos tempos atuais, é prestar atenção na retórica. Como é o jeito de falar daquele candidato? Ele te intimida? Ele te ameaça? Ele tenta te seduzir de alguma maneira? Aquela retórica é uma retórica mais conciliadora. Você acha que esse candidato, ele apresenta a qualidade de ouvir as pessoas que estão envolvidas no debate? Ou ele tem um ponto de vista dogmático, quase religioso, que não admite nenhuma opinião divergente? É um candidato que você percebe que tem um espírito democrático? Ou é, na verdade, um candidato que desenvolve um discurso que parece querer impor a sua verdade sobre todas as outras pessoas? E é muito importante prestar atenção na forma que os candidatos se apresentam, em como eles falam, em qual tipo de discurso, se tem agressividade, se tem ofensa, se ele passa dos limites em algum momento, principalmente porque a gente viu na eleição passada que muitas pessoas tentaram passar um pano para o tipo de discurso que um dos candidatos apresentava, achando que quando ele sentasse na cadeira da presidência, ele ia mudar o discurso e amenizar o tom. Então, nada mais equivocado. Então, prestem atenção nisso e escolham um candidato que tenha um tipo de retórica mais parecido com o seu, com aquele que você acredita. Como você acha que uma pessoa deve se comportar? Como você gostaria que a pessoa recebesse a sua opinião se você estivesse num debate com ela? Como você acha que deve ser um candidato que está se apresentando para a população num sistema democrático? É uma pessoa que vai se impor? Ou é uma pessoa que tem que estar aberta ao diálogo? A gente está precisando de briga ou está precisando de conciliação? Enfim. E claro, quando a gente vai falando em ofensa e agressão, falta de educação, enfim, a gente vai chegar muito próximo daquele tópico que eu falei antes, que é o que a gente considera inadmissível, pelo menos para mim. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa que abre todos os meus vídeos aqui no canal falando menos emoção e mais razão. Eu falo todo o tempo que, embora eu reconheça o papel das emoções na nossa vida, o impacto que elas têm, eu acho que é importante para a gente desenvolver um debate saudável que a gente consiga silenciar um pouquinho do barulho que as emoções causam dentro da gente. Então, é justamente por reconhecer a relevância das emoções que eu peço para que a gente deliberadamente aplique a razão ao debate. E aí, imagina se eu, por exemplo, escolhesse um candidato que tem um tipo de discurso absolutamente diferente do meu. Eu poderia fazer isso? Claro que sim! Desde que de forma consciente. Olha, embora eu adote esse tom, eu acho que, nesse caso, vale a pena adotar um tom diferente e aí eu justifico a minha escolha. O que eu quero para vocês é só que seja uma escolha consciente. E aí, falando de escolha consciente, é importante que vocês notem se aquela pessoa está te vendendo gato por lebre, prometendo coisas que ela não pode cumprir, porque aquelas atribuições sequer são atribuições do cargo de vereador. A gente está falando de eleições municipais. O vereador, ele tem a possibilidade de criar normas para o município. Ele fiscaliza a atividade do prefeito e dos secretários municipais. Ele não pode, por exemplo, prometer para você que ele vai descriminalizar as drogas, descriminalizar o aborto e mudar o código penal. Ele não tem poder para fazer isso. Eu sempre falo para vocês da relevância dos alicerces. E eles servem justamente para isso. A gente precisa entender as funções de um vereador que se desenvolvem, como eu já falei, dentro dessa esfera do município, para que a gente possa compreender, por exemplo, quando um candidato está prometendo alguma coisa para a gente, só surfando na onda dos assuntos que são populares dentro do grupo para o qual ele se apresenta com maior vantagem. Na verdade, ele não pode fazer nada daquilo. E a gente precisa saber reconhecer esse tipo de promessa vazia. Aliás, a gente precisa saber reconhecer também o discurso vazio daqueles que se aproveitam dos temas populares e proferem frases de efeito como Eu sou contra a corrupção e sou a favor da saúde e educação para as crianças. Legal! Acho que todo mundo, né? Ou Eu professo a ideologia X porque o que eu quero é mudar o que não está bom e manter o que está bom. Bom, nota mil. Acho que todos nós. O problema é que a gente vai começar a discordar quando a gente tiver que definir o que é bom e o que não é bom. E, claro, todos queremos um país sem corrupção e que defenda o direito das crianças. Mas a dificuldade está em como é que você fará isso. E é para saber isso que vocês precisam procurar um candidato que te apresente um plano. Pragmático, partindo da realidade. A partir do que a gente tem, a gente consegue fazer o quê? Porque senão é só palavreado. Como diria minha avó de ascendência italiana, Chacere. Então pronto, a gente já falou aqui de listar aquilo que você considera imprescindível, listar o que você considera inadmissível, prestar atenção no estilo de retórica, dar uma olhada em o que defendem esses candidatos, se são propostas factíveis ou não, ou se são só promessas vazias, se aquilo que ele promete está dentro das possibilidades que o cargo lhe confere, e se ele apresenta um plano realista, prático, razoável, de como conseguir aquilo que ele está te falando que vai fazer. Além de tudo isso, você pode, claro, trocar ideia com seus amigos, com as pessoas que você convive, ou dar uma olhada nas pessoas que você admira, para saber quais são os candidatos escolhidos por essas pessoas. Lembrando, claro, que o voto é secreto, e que, portanto, as pessoas têm o direito de compartilhar com vocês aquilo que elas querem. Elas compartilham até o limite delas. Depois disso, você pode estar sendo um pouco invasivo. Então pode perguntar os critérios para as pessoas? É claro que sim! Pode buscar pessoas que você admira dentro da política, e ver com quem essas pessoas estão se associando, quais são os candidatos apoiados pelos políticos que você gosta do trabalho. E isso vai conversar, claro, com uma outra sugestão que eu dei no começo do vídeo, que é acompanhar os políticos, porque aí você sabe exatamente o que eles estão fazendo. Porque se você só acompanha na época da campanha eleitoral, você vai saber só o que eles estão te prometendo, o que muitas vezes pode ser bem diferente daquilo que eles fazem. Eu quero citar aqui um comentário que a Vivi Santos, eu, Vivi Santos, fez no meu IGTV, que eu publiquei lá no Instagram. Ela fala assim, voto em mulheres que não são laranjas. Eu não sei se vocês sabem, mas já há algum tempo os partidos têm que destinar uma parcela do fundo eleitoral, que é usado para custear as campanhas políticas, para candidaturas femininas. E a gente teve, enfim, muitos casos aí envolvendo candidaturas laranja. Ou seja, eles apresentavam as candidaturas de mulheres só para poder pegar esse dinheiro do fundo eleitoral, mas na verdade, na verdade, era só uma candidatura de fachada. Por isso que a Vivi está falando que ela quer votar em mulheres que não sejam laranjas, que sejam candidatas de fato. E aí eu acho muito importante a gente dizer aqui que embora desde 2002 as mulheres já superem os homens em relação ao eleitorado, a gente ainda tem uma deficiência significativa na representação feminina. Ou seja, a gente tem muito poucas mulheres dentro da política como nossas representantes. E isso gera efeitos perversos, porque quando uma situação não é natural, alguns grupos que estão acostumados com uma sensação de privilégio, que têm medo da mudança, tendem a resistir a essa entrada de novos grupos em espaços de poder, como é a política, às vezes de maneira muito intensa. Eu publiquei hoje um artigo na Folha de São Paulo falando exatamente sobre isso, sobre como em 2018 a gente percebeu um desequilíbrio em relação ao fator gênero na eleição de 2018. Desde 1989, que os candidatos viáveis para a presidência da República apresentavam uma relação equilibrada entre eleitores de um gênero e de outro gênero, masculino e feminino. Na eleição do Jair Bolsonaro, isso foi diferente. Ele foi carregado pelos homens. E alguns estudiosos, como a Rosana Pinheiro Machado, que eu já citei aqui para vocês várias vezes, falam sobre como isso pode ser um reflexo de uma masculinidade tradicional se sentindo ameaçada pelo novo protagonismo do feminino. Eu explico aqui. A gente está vivendo uma crise já há muitos anos. E isso fragiliza o homem na sua concepção como provedor. Aquela ideia que está muito ligada à masculinidade tradicional. E isso num tempo em que as mulheres buscam por cada vez mais protagonismo. Aí, sabe quando a gente fala do nacional populismo na Europa, que a gente diz basicamente que o pessoal está incomodado com a vinda dos imigrantes? O diferente, aquele que vem de fora? Aqui no Brasil, a gente não tem um problema tão sensível de migração. Mas a gente tem um problema da ascensão de grupos que são minoritários ou foram minorizados. Quando a gente fala em minorias numéricas, efetivamente, ou quando a gente fala de maiorias numéricas que foram minorizadas em relação à ocupação de espaços de poder. Por que é que eu estou falando tudo isso? Porque o que eu ressalto aí no meu artigo é que essa resistência só dura enquanto durar o processo. Ou seja, enquanto a presença das mulheres ou da população LGBTQIA+, ou dos negros nos espaços de poder, for um processo, algumas pessoas, alguns setores tradicionais acostumados com o poder de outrora, se sentirão particularmente ameaçados. E alguns deles, eu não estou generalizando, não é todo mundo que reage dessa maneira, mas algumas pessoas podem reagir e tentar brecar essa ascensão. Mas isso só dura enquanto durar o processo. Quanto mais natural for a gente enxergar mulheres, LGBTQIA+, e negros em espaços de poder, numa representação que reflita de fato o que a gente vê na nossa sociedade, mais natural vai ser e menos reação contrária vai gerar. Então, domingo, a gente também tem essa possibilidade. Eu estou falando para que vocês deixem todos os outros critérios de lado e escolham só com base nesse, na naturalização desses grupos minorizados nos espaços de poder? Não estou. Estou falando para você seguir a lista. E se você chegar no final dela com alguns candidatos, não há dúvida entre alguns candidatos que você considera serem igualmente competentes e entre eles você encontrar uma pessoa que está pouco representada nos espaços de poder, pode ser uma boa chance de colocá-la lá. Porque quanto mais diverso for o debate, mais a gente engrandece o nosso repertório e mais a gente consegue ter amplitude de raciocínio para que a gente possa pensar em soluções diferentes para os nossos problemas, que são tantos. E para terminar, eu queria citar para vocês a mensagem que eu recebi do Eleutério. Ele diz o seguinte, Gabriela, eu gostaria de ver em um candidato a disponibilidade de brigar pela população com a mesma ênfase que a população briga por eles. E aqui fica a minha mensagem final. Escolham os seus candidatos com convicção. Debatam de forma democrática e cordial. Sejam educados. reflitam sobre as propostas que as pessoas apresentam. E evitem, ao máximo, a menos que vocês estejam diante daquilo que é absolutamente inadmissível e intolerável, prejudicar suas relações pessoais por causa da política. Se você prestar bastante atenção, um político que se elegeu menosprezando a política tradicional, falando absurdo sobre a velha política, hoje faz aliança com o Centrão, o setor mais tradicional da política brasileira. E enquanto isso, você deixou de falar com seus familiares. Vale a pena? Então é isso, galera. A gente está num espaço democrático. É legal debater. É legal defender as nossas ideias. É legal repudiar aquilo que é criminoso, que é inadmissível, que é intolerável. Por caracterizar tudo como intolerável, a gente acaba fragilizando o próprio conceito. Então vamos deixar a classificação de intolerável para aquilo que efetivamente é. racismo é intolerável, homotransfobia é intolerável, misoginia é intolerável, discurso de ódio é intolerável, é também criminoso. Mas no campo do debate sobre ideias em relação a políticas públicas, as pessoas podem pensar em maneiras diferentes muitas vezes de chegar no mesmo fim. E em muitos momentos as pessoas terão objetivos distintos dos seus. A democracia existe para a gente tentar, ainda que de forma imperfeita, conciliar esses interesses. e claro, sempre com um judiciário independente que exerça sua função contra a majoritária e garanta os direitos e garantias fundamentais. Garanta garantias. Acho importante a gente falar isso porque toda vez que a gente fala do Estado Democrático de Direito, da nossa democracia, a gente precisa pensar que a gente segue um modelo de democracia liberal e que não basta a gente só ter aquilo que é democrático do modelo, a gente também precisa do elemento liberal dessa história que a gente conta para vocês. porque se a gente ficar só no modelo democrático a gente vai estar chancelando o que alguns políticos pregam, que é as minorias vão ter que se curvar às maiorias. E sim, essa fala é do presidente Jair Bolsonaro. No nosso modelo de democracia liberal a gente tem um texto ali na Constituição Federal garantindo um espaço mínimo de direitos para todos os indivíduos. Então as minorias não têm que se curvar não. Elas sempre precisam ser consideradas. E também por isso que eu falei que na dúvida se a gente puder colocar ali um pessoal para garantir uma representação que reflita melhor a sociedade pode ser uma boa ideia. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam as escolhas de vocês absolutamente conscientes. Se fizer uma má escolha e depois se arrepender não tem problema, vai se aprimorando no decorrer do processo e da próxima vez escolhe melhor. Pensem antes de votar e acompanhem efetivamente o exercício do mandato dos seus candidatos. os nossos representantes as pessoas que são eleitas para representar os cidadãos elas estão lá cumprindo uma função e estão lá cumprindo uma função de forma transitória. Elas são sempre menores que as cadeiras que elas ocupam e elas vão ficar lá só por um tempo. Quem vai dizer se elas ficam por mais ou menos mais um mandato ou não somos nós. Por isso que é tão importante a gente pesquisar e acompanhar o trabalho efetivo das pessoas que a gente elege como os nossos representantes. beijo, deixa seu like se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!